Você lembra disso aqui? Isso aqui é uma enciclopédia dos tempos que não tinha internet ou que a internet era discada. E para pesquisar alguma coisa, você tinha que ir lá no exemplar que tinha a letra inicial do termo que você estava pesquisando. Se você não lembra, pergunta para os seus pais que com certeza você vai entender o que eu estou falando. Você percebe como é que agora a gente tem acesso a todo tipo de informação ou qualquer dúvida que a gente tenha de uma forma incrivelmente rápida. Se você parar para pensar, há uns 20 anos quase ninguém imaginava que ia ser possível aprender qualquer coisa em uma telinha de computador. O fato é que a gente vive uma era tecnológica tão acelerada que quando a gente menos espera, surge uma novidade para facilitar a nossa vida. Então, sobre isso que eu vim falar hoje, sobre como o aprendizado evoluiu e finalmente chegou a um modelo muito mais prático, rápido e acessível. Estou falando de cursos digitais. Se você tem vontade de ensinar algum conteúdo através de um curso online, fica aqui comigo que eu vou te ensinar todo o passo a passo, desde a criação até a primeira venda do seu produto digital. Para começar nosso tutorial rápido, vou responder uma pergunta que pode ser uma dúvida sua. Quem pode vender cursos online? Uma vez, o João Pedro, nosso CEO daqui da Hotmart, falou uma frase que é muito propícia para o nosso assunto. O mundo evoluiria mais rápido se todas as pessoas pudessem compartilhar sempre o que elas têm de mais valor. E com isso, eu te respondo que qualquer pessoa que tenha algum conteúdo de valor para compartilhar com a sociedade ou para um grupo específico de pessoas, pode fazer isso através de cursos online. E agora, partindo para um passo a passo, presta atenção no nosso processo para se tornar um produtor digital. O primeiro passo é identificar um segmento que seja lucrativo. Em geral, quanto mais genérico for seu tema, maior vai ser o volume de pesquisas e também maior a concorrência. Se for bastante específico o seu nicho, você tem mais chance de ser assertivo com o seu público e com a sua oferta. O ideal é encontrar um equilíbrio entre um nicho segmentado que seja lucrativo e que você tenha afinidade para trabalhar. Depois disso, você parte para a construção de personas. É o momento que você vai conhecer o seu público com todas as particularidades que ele tem, os problemas que ele passa e mapear um personagem semifictício com nome, idade, profissão que contém as principais características em comum do seu público-alvo. Todas as suas ações vão ser baseadas nesse perfil que você construiu, porque só aí você vai conseguir falar a língua do seu público e aumentar a chance dele se identificar com a sua marca e com o seu produto. Terceiro passo, definir o formato do seu curso online. Existem vários. Os e-books e as videoaulas são os formatos mais comuns, mas existe também o screencast, podcast, audiobooks e também tem um outro tipo de curso que é muito interessante e cada vez mais as pessoas têm usado esse formato, a assinatura mensal. Nesse formato, você consegue transmitir um conteúdo super completo, customizar seu curso, pode dividir as aulas em módulos, colocar vários formatos dentro do mesmo curso, interagir com os seus alunos em uma área de comentários e uma outra vantagem muito interessante é que usando um sistema de mensalidades, você vai ter uma receita recorrente. Para isso, você vai precisar de uma área de membros para hospedar o seu curso e pode contar com a gente. A Hotmart desenvolveu o Hotmart Club, que é uma plataforma EAD completamente gratuita. Depois de definir o melhor formato, é hora de pesquisar muito sobre esse assunto que você vai falar. Mesmo que você já seja um especialista no tema, pesquise outras fontes, entenda quais são as dúvidas principais, leia referências gringas para entender como o pessoal lida com esse assunto lá fora e se aprofunde o máximo que você puder. Afinal de contas, as pessoas que comprarem o seu curso, confiam em você para passar a melhor informação para elas. E agora é hora de produzir. Primeiro, você vai precisar fazer um rascunho do curso. Coloca todas as ideias no papel, pode ser bagunçado mesmo. E aí você vai extrair o máximo do que você vai falar. Aí sim você vai começar a escrever o seu ebook, gravar sua videoaula ou qualquer que tenha sido o formato que você escolheu. Essa é a hora de fazer bem feito. Você encontra todo o passo a passo para a construção desses materiais específicos lá no nosso blog. Feito isso, depois de escrever todos os capítulos, gravar todos os episódios e revisar tudo, você vai precisar editar ou de agravar para dar aquele toque profissional no negócio. Para isso, você vai precisar de um designer ou um editor de vídeo. E se você não conhece ninguém, existem alguns sites que você encontra esses profissionais e lá você pode negociar o preço com eles. Seu curso está pronto. Então é hora de colocar ele na internet. Independente do formato que você escolheu, você vai precisar de uma plataforma para hospedar o seu curso online. Essa plataforma precisa ter pagamento e entrega automatizada, segurança para o seu produto, integração com ferramenta de e-mail marketing e mais um monte de funcionalidades para o seu negócio funcionar. E a boa notícia é que já está tudo aqui, prontinho para você na nossa plataforma. A Hotmart é a plataforma de produtos digitais mais completa do Brasil. Se você ainda não conhece a gente, corre lá no nosso site para conhecer agora mesmo. Depois do produto hospedado, é hora de contar para todo mundo que você tem um curso online. Você vai precisar focar muito na divulgação do seu produto e para isso, você pode criar um blog para escrever sobre o seu assunto, aprender técnicas de SEO para atrair tráfego orgânico para o seu site e para o seu blog, começar a trabalhar com e-mail marketing, anúncios pagos. Você pode criar também uma página de vendas para direcionar o público até o momento da compra, usar redes sociais para dialogar com o seu público, interagir e entender mais o comportamento dele. Você pode criar também materiais ricos, gratuitos, como e-books, infográficos, planilhas, fazer uma oferta gratuita desses materiais e depois apresentar seu produto principal. Você pode também fazer seminários online através de webinários. e também participar de um programa de afiliados. Quando você participa de um programa de afiliados, você abre seu produto para outras pessoas, que são os afiliados, divulgarem seu produto, escalar a visibilidade e, claro, possibilidade de vendas também. Os afiliados ganham uma comissão por cada venda que eles fizerem e essa comissão é o próprio produtor que define. Aqui na Hotmart mesmo, você pode participar e abrir seu curso online para afiliação. Uma dica importante é sempre buscar conhecimento sobre marketing digital e maneiras inteligentes de divulgação online para que seu público encontre seu produto e decida comprá-lo. Para isso, você pode contar com o Hotmart Academy, nosso curso gratuito sobre o mercado digital, que vai te ensinar detalhadamente sobre esse universo e como aperfeiçoar suas técnicas de venda para alcançar os resultados que você planeja. Se você gostou desse vídeo ou tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente saber e não se esqueça de curtir nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho